olá galera como vocês estão estão me ouvindo bem bom dia rio de janeiro todas as pessoas que estão aqui sejam bem-vindas na minha live Obrigado Eli, bom dia Mirela, bom dia Sheila, bom dia Paulo, Luana, Eneide, Sisi, Nicolas, Sonia, vamos falar os nomes de todo mundo, Milene, Ana Paul, Anapa, Aninha, Eduix, Eli, Eneide, Gio, Bomsoir, lejam, vos allez bem? Como vocês estão? Estão prontos? Prontas para mais uma live? Olha galera, vocês têm que aproveitar do fato que o francês é meu idioma nativo, tá? Qualquer dúvida, mandem, temos um tempinho juntos, aproveitem Bonsoir Stefano, salut Esther, Sissi, Raissa, bonsoir, bonsoir, alors c'est bon, envoyez mes bandes ou emojis, qualquer emoji, se vocês estão me ouvindo bem Itaou, tá? Aí sim, vocês arrasam, ok, agora que eu sei que estou ao vivo e com qualidade, vamos começar. Para a galera que ainda não me conhece, me apresento, eu sou Yan, sou professor de francês e é um prazer para mim ensinar o francês, porque realmente, sendo sincero com vocês, nunca na minha vida eu ia achar que ensinar um idioma poderia me satisfazer tanto, sabe? E realmente é importante para mim passar para vocês qualquer conhecimento que seja do vosso interesse, tá? E então, quem aqui conhece um pouco dos nossos conteúdos Walk & Talk e tal? Nossa, até não falei do conteúdo que vai ser o conteúdo dessa aula, tá? A gente vai ver todo o vocabulário que está ligado à empolgação, à alegria, ainda mais que precisamos nesses tempos, nessa época precisamos de empolgação. Então, vamos ver isso juntos. E para a galera que está afim de praticar ainda mais, saibam que temos o Walk & Talk, que é um conteúdo de podcast que é perfeito para treinar a sua escuta, tá? É o tipo de podcast onde você tem o tempo definido dentro para você treinar também falando, repetindo, viu? E para a galera que está gostando mais ou menos de ouvir as notícias internacionais e tal, a gente tem também um podcast onde a gente fala de todas as notícias mundiais e do Brasil também, depende do que a gente acha. E é perfeito porque o que eu fazia no inglês para aprender inglês e quando, sabe, você tem essa sensação de satisfação quando você entende algo que está totalmente em um outro idioma e que faz sentido para você, sabe? Mesmo a ideia geral. Então, se você consegue combinar o Walk & Talk e o Fluency News, que é esse negócio no início de notícias, você vai chegar na frente com o francês, tá? Então, acho que agora vamos começar, né? Vocês querem começar? Bomsoir, Gilmar. Bomsoir, Elis. Bomsoir, Cassia. Nathalia. 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 Ok, vamos lá amigos. E amigas. Bim, bim, bim. Ok. Olha, cê parte, legal. Ele. A diferença... Tô sempre me colocando em francês e português. É engraçado esse negócio. Enfim, era importante pra mim já falar pra vocês que a gente não vai seguir o mesmo roteiro que a última vez que era de repetir o diálogo, tá? Agora a gente vai diretamente com um conteúdo exclusivo, tipo... A gente vai. Vai ter mais interações. Me mandam lá vossas dúvidas e tal que eu vou responder. Tenho a caixinha do chat lá na minha frente. Então, dificilmente eu vou perder uma pergunta, tá? Vamos lá. Quem aqui conhece a diferença entre chercher e rechercher? Chercher e rechercher. Primeiro exemplo. Eu procuro uma chapa pra mim. Eu procuro uma pessoa. Eu procuro uma pessoa. Eu procuro uma pessoa. Eu vou buscar um casaco. Então aqui, CHERCHER pode ser traduzido em português com procurar e buscar, mas em francês e rechercher também, mas em francês a diferença entre chercher e rechercher, a gente pode chercher qualquer coisa, mas rechercher é a maioria do tempo quando se trata de procurar uma pessoa, por exemplo, quando alguém some e que tem uma investigação e tal, e que a galera está procurando essa pessoa, em francês a gente fala, essa pessoa é recherchê Recherchê Nossa! Recherchê Tem um acento alemãs e eu não sei como fazer esse acento no teclado português Nossa! Vou descobrir isso já Não, não faço ideia de como a gente Mas aqui tem um... Ah! Vou descobrir Então vamos lá Então vocês entenderam a diferença entre chercher e recherchê Cherchê é para procurar buscar qualquer coisa Recherchê é para ir buscar uma pessoa que sumiu Tá? Vou lá Vou de vez em quando dar uma olhada no chat Para ver se não tem uma... Se não tem uma... Uma pergunta, tá? Ciana Faz parte das coisas que eu deveria ter verificado Mas está tudo bem Vamos no seguinte Ali eu achava super interessante também pegar esse gancho do diálogo que tinha Para falar do estilo de tecido Porque eu gosto de roupas E várias vezes quando eu fui comprar uma roupa específica Eu queria falar do tipo de tecido E eu não sabia Eu tinha que sair do celular e ir rezando para ter a 4G LÃ, 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 LÃ Se fala LEN LEN A SEDA Se fala SOI ALGODÃO COTÃO COURU CUIR CUIR Não é CUIR, tá? Aliás, eu vou aproveitar para dar essa dica Que eu já dei umas vezes Mas talvez aqui tem pessoas novas Para fazer o som U Sem fazer o bico E sei que isso é difícil para um brasileiro ou brasileira Sem fazer o bico Olha, você sabe quando você assobia Sua língua já está quase tocando seus dentes de baixo Quando você faz Viu? Quando você assobia Então, para fazer o som U Você deixa sua língua lá Tocando os dentes de baixo E você puxa o A U U, não precisa fazer U, sabe? Não precisa U, então E cuir Cuir E realmente, pratique com esse negócio de assobia E deixar a língua tocando os dentes de baixo Porque o som U Que não existe no português brasileiro Não existe mesmo Existe muito no francês Então, se você pretende realmente praticar e falar francês Você tem que dominar esse som U O setim é Satã Satã E o língua é Lã Lã Como que é, Vanessa? Nossa Como que é? Como que é? Do que você está falando? Coloca bem sua pergunta que eu vou voltar a ler Então, len Sua Coton Cuir Satã Lã Então, para usar essa palavra, tipo, concretamente Esse vocabulário Quando você quer falar Uma Uma camiseta De seda Em francês A gente sempre usa o pronom En Por exemplo Camiseta Nossa Camiseta De seda Não sei se a gente fala em português De seda Ou em seda Me falam Tô Tô rindo aqui sozinho Porque o português Real Nossa Esse teclado é incrível Incrível Ah, tá aqui Opa Camiseta De seda Cé fala Chemise Yes En Soa En A gente sempre usa Essay En Pra Nossa Como fazer Essay En Sempre Qualquer Seja o tecido En Lene En Soa En Coton En Cuir En Satin En Lain Tá bom? Ah, de seda Oh, meu português é muito bom! Ah, maravilha! Então, vamos lá! E Uma coisa Outra coisa É que Realmente Preparando o conteúdo Ali Nas As coisas que a gente faz Eu vi que tinha um monte De expressões Usando cores E acho que é um ótimo gancho Pra revisar as cores Tá? As cores básicas E Fil rouge Que é Fil Vermelho Fil Vermelho Fil Rouge Fil Rouge E isso Se usa dessa forma Ah, le fil rouge Duna histoire E isso significa a ideia principal de uma história, a ideia diretriz. Significa, por exemplo, quando você fala qual é o fio vermelho que liga todas essas ideias. Que é o fio rouge que liga todas essas ideias. E a gente usa dessa forma. Etre fleur bleu. Etre fleur bleu. Ser fleur azul. E realmente, aqui a gente colocou o exemplo de ser ingênuo ou ingênua. Mas ser fleur bleu é pra falar de todo... Descrever, acho que isso é a palavra. Descrever as pessoas que são ingênuas, mas também que são sensíveis. Por exemplo, quando alguém chora fácil, a gente fala que essa pessoa é fleur bleu. A galera que gosta muito de romance, também a gente fala que ela é fleur bleu. Assim você entende melhor. Se você encontra essa expressão em qualquer livro e tal. Achar que isso faz sentido em português, né? Nossa, vocês estão escrevendo muito. Eu fiz uma promessa no início do live, mas acho que eu subestimei o negócio. Obrigado. Avoir a mão verta significa ser talentoso ou talentosa com plantas. Sabe? Você coloca lá uma semente e você cuida. E do nada parece magia. Sai uma flor, uma planta incrível, cheia de saúde. Essa galera tem a mão verta. Avoir a mão verta. Voar des elefants roses se usa de uma forma, tipo, não ironia, mas sarcasmo. Sarcasmo, sim. E quando, por exemplo, alguém chega e fala Eu te vi naquela festa de vestido vermelho. Nossa, tu vois des elefants roses, tu? É tipo, você está viajando. Você está viajando. E no sentido de ter alucinações, mas também no sentido que a pessoa A pessoa está errada e viu algo, ou viu algo que não existe. E a expressão montré pata blanche. Mostrar pata branca. E provar sua identidade, ter transparência e honestidade. Por exemplo, você chega... Onde podemos chegar, assim, montré pata blanche? Ah, sim. E exatamente nos casos onde você não precisa comprovar nada. Você não tem nenhuma obrigação. Mas que você mostre tudo até o que é privado Para mostrar a sua boa intenção de ser honesta ou honesta, tá? E isso, montré pata blanche. Até agora, galera. Vocês conseguiram entender tudo. Essas expressões, vocabulário. Me falam. Se vocês têm dúvidas, me mandam, tá? Então, Sheila, a gente não fala Ma maman avoir a mão verte Você tem que conjugar o verbo Ma maman a a mão verte E em francês, a gente fala Ma mère, não ma maman Ma... Oh, isso é... Como? Ah, eu acho que achei Yes, eu acho que achei o acento Ma maman a a mão verte Isso, tá bom, galera? Não esqueçam de conjugar o verbo igual ao português Você não pode fazer uma frase E colocar no meio um verbo assim Um indicativo de nada, tá? Conjugar E se vocês não sabem conjugar Voltar lá Escute aos Walk and Talk Fluency News Que é assim que você pega o jeito, né? Não tem magia Nada de mágico Ah, olha Voar des elefants bleus É justamente É o tipo de toque Que pode... Que pode... Assim você pode revisitar Uma expressão E que todo mundo vai entender Achei isso maravilhoso Eu vou usar Por exemplo Quando você vê Que uma expressão Parece muito do tempo antigo Você só troca Em vez de falar Voar des elefants rosa Você fala Voar des elefants bleus Que todo mundo vai achar isso Muito interessante Então obrigado Nicolás Pela dica Eu mesmo vou usar essa Voar des elefants bleus Ah, meu dia foi... Ok Obrigado, Alicia Vamos lá Eu falei muito de empolgação Então vamos ver Todas essas formas Para expressar A satisfação A empolgação E tal Eu amo Eu amo Você fala Já adoro Já adoro Eu amo chocolate Já adoro O chocolate Eu amo pessoas assim Já adoro As pessoas assim Aliás, acho que isso dá para ver Dá para colocar aqui Assim Ou dar como dizer Pessoas assim Assim Opa Nossa Esse teclado écrita Pessoas assim Person Como K, D, O, C Ah, tá aqui Como Isso Pessoas assim Ou assim É sempre Começa Começa Tá bom? Acho isso bem interessante Isso é o tipo de vocabulário Que uma vez que você começa a ter Vocabulário A fazer frases Esse tipo de palavras Que vão chegar Para te dar essa fluidez Numa conversa Para interagir com alguém Uma outra pessoa Que conversa no mesmo idioma Tipo pequenas coisas assim Que deixam seu discurso bem Com muita mais fluidez Moi aussi Vanessa Já adoro le vin Eu também Vanessa Eu amo vin Tenho umas galas a fazer aqui Mas enfim Não é o assunto da aula C'est merveilleux C'est merveilleux É maravilhoso C'est merveilleux Sempre se usa Na forma de exclamação Sempre se usa No masculino No feminino É merveilleux Vocês já sabem dessa diferença Entre masculino e feminino Mas na exclamação E sempre no masculino C'est merveilleux É maravilhoso C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux C'est merveilleux Qualquer pessoa Que 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 faz uma coisa Que Visualmente Visível Não sei como Fisicamente visível Você vai usar essa expressão C'est merveilleux Alguém acabou de fazer Uma estatuta Uma 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 arte Um desenho Qualquer coisa Que merveille Tipo Você pode tocar e ver Eu sou fã Você fala Eu sou fã Tá bom galera Ah galera Eu 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 comprei Um notebook No Brasil E claro O teclado Chegou em português Mas eu coloquei O francês Para baixo E como eu toco Assim Olhar muito O teclado Eu me virou assim Mas sério Esse negócio de teclado É bem complicado Para mim Talvez eu deveria Fazer um esforço Mas vamos lá Ahm Porque Meu jeito É importante Para mim Passar para vocês Também A forma Que não é formal A forma informal E olha Eu que uso Na verdade Eu uso dos dois Depende da pessoa Em frente Acho que todo mundo É assim Quando você está no trabalho Você fala mais De uma forma formal Que é quando você está Com seus amigos Seus familiares C'est un dingri C'est un dingri Quando você foi num evento Que foi incrível C'est un dingri 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 Tá bom? C'est un dingri E eu falo isso Para você saber Que nessa expressão Tem esse verbo Tá? C'est un dingri Sa deschir Tipo Deschirer Significa Rasgar Tá? Mas em francês Quando alguém rasga Uma pessoa em português Arrasa Tá? Mas se usa dessa mesma forma No mesmo contexto Que em português Mas no francês É Sa deschir Sa tu Sa tu Mata Tuer E matar Tá? Mas a gente pega O 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 Alguém Alguém Que é muito bom No que Ele ou ela faz Tá? Uma pessoa que arrasa Irreal E essas expressões Ah Uma coisa que tenho a dizer aqui É que Eu Eu achei que Aqui no Brasil Tem muito Mais Expressões Informais Que formais Eu acho isso Super interessante Porque a galera Isso foi minha primeira impressão Assim Uma vez que comecei Entender Das expressões Que eu não achava Nos meus livros De gramática E tal De escola Entre aspas Eu vi que a galera O brasileiro E brasileiras O povo Fala muito mais De uma forma informal E tipo Só fluir Assim Sozinho E Acho que não é por acaso Que o Brasil É o primeiro criador E consumidor De memes Isso aliás A gente Falará sobre isso No Instagram Tá? Uma próxima vez Nossa galera Eu não acredito Foi tão rápido Não tem como Vou ver Matou 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 A pau Eu não conhecia Essa expressão Então galera Preparam Perguntas Que eu vou interagir Com vocês Tá? Preparam Perguntas E que eu vou responder Depois A gente tem ainda Um tempinho juntos E não esquecem Tá? Que pra praticar E olha galera Como eu sempre digo Porque eu Tô de olhos abertos No mundo A gente tem Uma quantidade De conteúdos gratuitos Na internet Em geral Tá? E esse Walk and Talk E Fluency News São ferramentas Ótimas Pra aprender Eu lembro Quando eu aprendia Aprender Sim Aprendia Português Inglês Eu não tinha Nenhum material Pra melhorar Pra praticar Eu só fazia Com séries Música E uns livros Viu? Eu não tinha A vibe De podcast Eu não tinha A vibe Desse negócio De Fluency News É tipo Ler Por exemplo Você poderia Assistir uma notícia Em português Tudo bem E você vai lá No Fluency News Pra escutar Essa notícia Em francês Viu? E assim Você já tem Uma base Pra aprender E te dar Uma alavanca Pra chegar No entendido Em francês De uma série De notícias E acho isso Incrível E tá ali De graça Então vai Na nossa Plataforma FluencyTV.com Ou um outro Mas tá no link Tem todos os links Então você não pode Mancar Mesmo No No Telegram Então vai lá E aproveite Pratica Pratica Não tem segredo Não tem magia Tá? E pra galera Que quer ir Ainda mais A profundo Na 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 Aprendizagem Do francês Saibam que Pra estudar Com a fluencycademy Dangueri 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 Você sabe Essa reação Que você tem Quando Você vê Um filme Brasileiro Viu Você chega Eu já vi Isso com meus Amigos Ah não Não quero Um filme Brasileiro Saiba Que o francês Tem a mesma Reação Com os Filmes Franceses Tá? Então eu Não sou muito Fã Dos filmes Francês Mas tenho Uns Que são Muitos Bons E meu Preferido É esse Le Comper Isso Le Comper Com um ator Um dos atores Mais conhecidos Na França Que é Gérard Depardieu Tá bom? Le Comper Com Gérard Depardieu Vocês vão ver Esse filme É muito engraçado Muito bem escrito Na vibe De Paris Com o carro da época E tipo Esse filme Pra mim Era na época Tipo Onde Paris Era o mais Paris Sabe Essa visão Que você tem na cabeça Pra mim Era isso Então E tudo Tá acontecendo Nesse contexto De Paris Então Vai lá Le Comper Gérard Depardieu Então Katelyn Quando eu falei De C E CT É que C É o verbo Nossa Como fazer o acento circunflexo Acho que é isso Opa Parabéns pra mim Ok Etre O verbo Etre Pra você falar É Assim É isso É isso Você fala C Então É o verbo Pra aprender Que significa É Isso Que significa Nossa C'était Nossa Non Opa Yes Ai C'était Que Ah Yes Era Era Tá bom Acho que assim Deu pra entender Obrigado Eli Isso mesmo Jessica É É no presente E era No passado Você fala C C C C C Ah Si Verdade Lupin Lupin Muito bom Muito boa Essa série E também Com Um ator Que se chama Como ele se chama O Marcy O Marcy E ele também É um dos mais Dos melhores atores E reconhecidos Fora da França Tá Então Recomendo também Essa série Que tá no Netflix Lupin Pra aprender francês É perfeito E que é bom E aliás O que é muito bom Com as duas referências Que a gente tem Le Comper E Lupin É que No filme Le Comper Vocês tem um francês Muito Formal Mais formal Muito formal E tipo Muito baseado No passado E no Lupin Você tem um francês Super moderno Tipo O que você vai ouvir No Lupin É realmente Dessa forma Que se fala o francês Hoje em dia Em qualquer lugar Na França Especialmente Os lugares Onde tem mais aglomeração Porque A França Não é só Paris Vocês sabem A França Não é só Paris Marseille Vocês sabem Toda essa história Que a França tem Os castelos As guerras Os museus A arte O luxo Então tem muitos Outros lugares E outras coisas A saber Da França Fora Dos lugares De aglomeração Olha Vinicius O Vinicius Me pergunta Se eu recomendo Assistir séries Em francês Dobrado Séries americanas Dobradas Em francês Se eu recomendo Olha Realmente Minha opinião Sendo nativo Eu não sei Eu não sei Porque pra mim Parece Faz sentido Sim Sabe por que Sim Eu recomendo Sabe por que Porque Nos dobrados Não tem sotaque Não tem sotaque Quando um filme Asiática Que eu achava Mais jovem Que não tinha rock Até eles tem mais rock Que os americanos Viu Tem rock Em todos os lugares A França é inclusa Eu vou fazer Pode ser Je vais faire Si Total Total Exatamente Ótimo exemplo Luiz Se usa assim Se usa assim Eu vou fazer Je vais faire Je vais faire Eu vou fazer isso Je vais faire Exatamente Se usa Igualzinho Pegam essa dica Do Luiz Ali Que é muito bom E por isso Que eu gosto De interagir Com vocês Porque Sendo nativo Às vezes Algo que não é relevante Para mim Pode ser super relevante Para vocês Que tem o português Como língua nativa Né Jéssica Eu concordo contigo Concordo contigo Não é Não é Um estilo de música Que eu acompanho Muito Mas do que Eu já ouvi É isso mesmo Ah sim Andochina Andochina Um grupo Tipo Quem não conhece Andochina É a música Tipo Mais conhecida Esqueci o título Mas recomendo Qual foi a sua maior dificuldade Quando começou A aprender francês O francês é minha idioma nativa Eu não lembro ter aprendido francês Gilmar Não Não Gilmar É Vinícius Vinícius Acho que vai dar sensibilidade de cada um a respeito dos dobrados. Não tenho essa impressão. Tenho outra dúvida. Tenho e quando as palavras novo, novel, novel, novo, parece que tem muitas formas diferentes. Olha, acho que isso, vamos esclarecer isso agora, tá? Ótimo exemplo. Mas a pegada é difícil. Olha, vou colocar uns exemplos. Um novo joelho. Um novo joelho significa um novo brinquedo, tá? Um novo álbum. E outro era. Nouveau, nouvelle. Ah non, nouvelle, nouvelle V e L I S não existe em francês. Se não me engano. Não existe. E nouvelle. Eu vou colocar uma nova música. Opa. Opa. Tá. Vamos lá. Então, galera. Olha aqui. Um novo joelho. E sempre no masculino. Porque joelho é uma palavra masculina. Té, tá? E quando o novo se transforma em nouvel com só um L, tá? Com um L I fica masculino. E porque a primeira letra da palavra seguinte é uma vogal. Porque a gente falando um novo álbum não fica lindo, né? Um novo álbum não fica lindo. E por isso que o novo se transforma em nouvel, um novo álbum. Viu? Como a língua pega. Chou! E vora um novo álbum. E assim vai. E uma nova música, nouvelle, é apenas a forma feminina, a transformação feminina de novo. E isso, e Mirela, a nova que você escreveu, assim, que seria, a gente não fala de novo álbum. Não, a gente, ele fala de novo álbum, tá? E vou colocar logo de novo álbum. Não, 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 não esquece que você pode baixar lá o material de essa live que você passe aqui pra você. Pra vocês, pegam esse negócio de tecidos. Esse negócio de tecidos. Sabe quando você chega e você fala, ah, eu quero algo de algodão. Eu quero algo de algodão. E tipo, esse tipo de coisas que eu também, tipo, depois de três anos no Brasil, quatro anos agora, eu chego, eu penso, como essa palavra básica eu nunca aprendi, sabe? Então vai lá, usa isso. Pega também esse negócio pra pegar sua forma formal e informal e tal. Não esquece de que você pode, e você, se você tá afim de falar francês, realmente praticar ainda mais, pega lá os links pra chegar no Walk & Talk e no Fluent News. E se você quer ir ainda mais longe, você entra na lista de espera e esperando, aguardando apenas pra receber um e-mail que vai te avisar que tem uma vaga liberada pra você entrar. É isso, galera. Ah, João, 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 a gente não repassa acima dos diálogos aqui, porque a gente achou suficiente a forma que tá repetida no áudio. E então agora, nas minhas lives, a gente só vai ir acima, assim, interagindo das vossas dúvidas e tal. E também com o conteúdo que eu vou preparar cada vez. Então, hoje não tem... O que é João? Quem é João da Cruz? Ah, isso é interessante. Que homem lindo. Opa, que homem lindo se fala... E como exemplo de novo, novela, e por isso que eu pego, a gente fala... Que homem lindo, que homem belo homem. Então, vou tirar esse exemplo. Mas espero acho que era vanessa... Isso. Então, vamos lá. Essa é a próxima classe. Professor, como se fala? Musel? Musel não sei o que é. Então, galera, é isso. Então, galera, é isso. Espero realmente que vocês curtiram o conteúdo, que vocês aprenderam alguma coisa útil no vosso percurso de aprendizado do idioma francês. É meu objetivo. É meu objetivo. Tenho só isso como objetivo. Vocês sentirem que vocês estão aprendendo alguma coisa. E pela última vez... E pela última vez... Vocês podem me encontrar de novo em UNS Work & Talk... em UNS Fluency News, que eu faço também. E não esqueçam de você se colocar na lista de espera, que é o único jeito, de qualquer forma, é a única forma de conseguir estudar com a Fluency Academy. Se cuidam, amigos, cuidam dos outros, lembram da empolgação, sempre ficar empolgado, você acorda, está empolgado, está empolgada. Você estuda, está empolgado, está empolgada, tá? É minha filosofia de vida. É isso, galera. Foi um prazer. Mais uma vez, se cuidem e a gente se vê na próxima live. A próxima live que eu vou fazer, como sempre, vou enviar uns toques no Instagram, no Telegram e tal. Que vocês não podem perder, tá bom? Tchau Sheila, tchau Amparo, tchau Eli, se cuidem, tchau Solange. O prazer foi meu. Beijos.